Daniela Marques já confirmou o afastamento de mais sete pessoas que ocupavam o cargo de confiança próximos ao ex-presidente. Ela, inclusive, disse que vai acompanhar pessoalmente essas investigações e que vai ter punição caso seja confirmada essas denúncias contra o presidente da Caixa e também de outros diretores. Hoje, Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, escreveu um artigo no jornal Folha de São Paulo, ele se defende das acusações de assédio e fala que ele e a família estão sofrendo um massacre insano e inquisitorial. É o que ele escreve aqui, eu quero sofrer a mais profunda devassa, ele dizendo aqui, eu não escreveria um artigo com meu próprio nome e faria as afirmações que farei se não pudesse sustentá-las, não apenas hoje, mas daqui a um, dez ou vinte anos. Portanto, esse não é um texto de defesa, é um posicionamento de vida e eu o assumo aqui, com todas as consequências que, aliás, não as temo nenhuma, pois o que eu e minha família estamos sofrendo é algo que no futuro será lembrado apenas pelo que é um massacre insano e inquisitorial. Por isso, quero sofrer a mais profunda devassa a que uma pessoa possa ser submetida. Eu queria pegar até esse trecho e já passar isso para a nossa colunista aqui do UOL, a Isabela Delmondi, que já está conosco aqui ao vivo. Eu queria muito te ouvir, Isabela. Em primeiro lugar, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Fabíola. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e comentar desse caso que está tendo reverberação aí todo dia. Todos os dias. Acho importante, né, ele está se defendendo, claro, é ele que está sendo acusado. A gente, nos últimos tempos, estava ouvindo muito as denúncias anônimas, né, e também outras que não são anônimas, mulheres que mostraram a sua cara para justamente falar sobre o assédio moral que sofriam na Caixa Econômica. E aí vem a defesa dele. A mulher dele também publicou um texto ontem, uma foto com ele, dizendo que é um massacre, e isso tem um caráter político de quem quer destruir o Brasil, segundo eles. Eu queria muito te ouvir a respeito dessas primeiras defesas de Pedro Guimarães. Como que a gente pode interpretar essa fala dele, dizendo que ele quer realmente sofrer uma devassa e o que ele está sofrendo é um massacre? Bom, primeiro de tudo, eu acho que essa comparação, né, de quem está acusando o Pedro e desejando que ele seja investigado e eventualmente responsabilizado, caso as denúncias se comprovem verdadeiras, essa comparação de que há uma vontade de destruir o Brasil, coloca a pessoa ali no, mostra, né, um patamar de alta importância que a pessoa se dá, né, ela é um cidadão brasileiro, ela ser responsabilizada por condutas que ela tenha cometido não tem nada a ver com destruição de país, muito pelo contrário, né, é a construção de um país ético e seguro para todas as pessoas. Eu vejo esse texto numa posição clássica de homens que são acusados de assédio sexual, né, a melhor defesa é o ataque, né, eu vou partir publicamente para desmoralização, descredibilização de todas as mulheres que se apresentaram para falar sobre mim e, além disso, eu acho que esse texto tem um tom aí de provocação à própria instituição da Caixa Econômica, quando ele diz que ele vai pedir para a auditoria da Caixa fazer perguntas objetivas para diretores ali, se eles viram comportamentos do Pedro e se eles fizeram algo para reprimir, né, para mim essa frase tem muita relevância, porque o que ele está dizendo é vocês, se vocês testemunharam e não coibiram práticas inadequadas ou até mesmo ilegais e criminosas, vocês também podem ser considerados responsáveis, né, em ações judiciais que vão ser movidas a respeito desse caso. Então eu acho que é uma movimentação típica, comum, não me surpreende, é claro que não é agradável acordar e ver um dos maiores jornais do país com essa publicação, imagino que isso tenha pegado bastante fundo para todas as mulheres que tenham, que tenham se pronunciado, né, que falaram e fizeram as denúncias, mas não me surpreende, Fabíola, e é muito comum também, né, esse papel da esposa quando o homem está acusado de qualquer tipo de prática sexual inadequada, né, a gente vê isso fora e dentro do país há anos, colocar isso, tem uma simbologia muito forte, né, a mulher ali do lado dele, reforçando, que acredita nele, que confia nele, isso é uma decisão de defesa, sem dúvida alguma também. Agora, tem outro dado importante, a gente está acompanhando esse caso da Caixa e com uma preocupação se isso realmente vai ser investigado, o que a gente mais escuta é isso, precisa ser investigado a fundo, pode fazer uma devassa, a gente até quando saiu esse caso conversamos rapidamente sobre isso, Isabela, sobre a dificuldade das provas e você falou, não, não é tão difícil assim, sempre há testemunhas, o que pode valer ou não pode como prova. No entanto, quando a gente olha os dados da Controladoria Geral da União, preocupam, eles revelam que dois em cada três processos de investigação por assédio sexual na administração pública federal terminaram sem qualquer penalidade. de 2008 até o mês passado, 905 processos para apurar casos de assédio sexual. Entre as investigações finalizadas, 432 chegaram ao fim sem punição. Isso representa 66% do total, quer dizer, é dificuldade de provar, ou realmente foram denúncias equivocadas, falsas. Como é que você interpreta essa dificuldade de punição de assédio sexual? Olha, eu interpreto que provavelmente a maior parte das investigações feitas nesse caso, talvez elas não tenham se guiado pelas melhores técnicas de apuração de incidentes baseados no gênero, na sexualidade, na raça. Nesse caso aqui a gente está fazendo, então, um recorte de incidentes baseados no gênero, porque as mulheres são as maiores vítimas de violência sexual. E para isso existe técnica. Existem pilares metodológicos que sustentam esse tipo de apuração. Um desses pilares, por exemplo, é a fundamentação contra o trauma. O que isso significa? É saber a pessoa que está escutando, é saber reconhecer como que o trauma impacta a pessoa que passou por um incidente desse tipo e como ele é refletido no discurso, Fabiola. Muita gente, por exemplo, espera que uma vítima de uma violência sexual seja contundente, colaborativa e muito clara com todos os detalhes dos fatos que lhe aconteceram. Entretanto, não é isso que acontece, é natural que não seja isso que aconteça, porque o nosso cérebro, quando a gente passa por um incidente como esse, por um trauma como esse, ele muda um pouco o seu funcionamento. Então, é muito natural, por exemplo, que a gente tenha flechas de memória, é muito natural que haja lapsos, que haja necessidade de se reavaliar o que está sendo, o que se viveu, para bater todos os detalhes. E muitas pessoas acham que quando uma vítima, por exemplo, diz não, e aí eu estava saindo do elevador e ele me puxou pelo braço esquerdo, passa algum momento e ela fala, não, peraí, foi pelo braço direito. Tem muitas pessoas que ouvem isso e cravam, é mentira. Ela não consegue manter a consistência da história. Quando, na verdade, escutas especializadas de pessoas que passam por traumas, e aqui eu estou falando também de pessoas que passam, por exemplo, por desastres naturais, por mass shootings, por qualquer outro, por assaltos violentos, por sequestro, as pessoas estão sobre um momento de estresse pós-traumático. E a apuração precisa levar isso em consideração. Então é muito importante saber quais foram as metodologias e as técnicas utilizadas. Porque se a gente tem uma técnica que é baseada no senso comum e em mitos, o que vai ser reforçado é uma ideia machista, misógina e equivocada de que as mulheres mentem. Eu sempre faço uma pergunta quando me perguntam sobre denúncias falsas. Eu sempre levo esse desafio. Quero que alguém me apresente uma mulher que tenha ficado rica e ou famosa e ou poderosa depois de ter denunciado uma violência sexual. Ela não pode ser antes. Não pode ser uma atriz famosa que denunciou. Uma anônima, uma funcionária pública, uma diretora de uma empresa que tenha ganhado fama, dinheiro, poder, status, depois de ter denunciado uma violência sexual. Não há nenhum tipo de benefício ou vantagem obtida por vítimas. Inclusive, muitas vezes, ela não recebe nenhum tipo de indenização financeira, nem apoio psicológico para passarem por isso. E eu acho, Fabíola, que mais importante do que a gente focar na punição é a gente focar no acolhimento das vítimas. Esses 66% dos casos que não tiveram punição, tudo bem. Às vezes é difícil de provar, elas não têm testemunha. Mas o que foi feito por essas vítimas? Elas tiveram acolhimento psicológico? Elas tiveram direito à licença remunerada do trabalho para se recompor daquilo que passaram? Elas viram os homens que elas acusaram sendo transferidos de setor para que elas não tivessem mais que conviver diariamente com eles? Então, para mim, isso é muito mais central do que simplesmente punir com uma sanção administrativa ou, às vezes, até mesmo com uma pena de cadeia. Para mim, é muito mais central que a gente foque, o nosso olhar, a gente tenha centralidade na pessoa que reportou. Porque muitas vezes, pode ser difícil de provar, mas raríssimas vezes isso não é verdade.